É porque você vê, é um mercado... Eu queria até que você falasse, Roxo, para a gente, a estratégia do pozinho. Isso aí a gente escuta muito. E toda vez que me perguntam, ah, fala sobre opções... Não é um mercado que eu, Carol, domino. Pelo contrário, eu estou sempre tentando aprender com você e tudo mais. Mas eu sei que você tem essa estratégia que é uma estratégia que o investidor corre menos risco. Porque o que acontece? Tem um vencimento nessas opções. Eu queria que você explicasse isso. E aí, por que o pessoal perde dinheiro? Deixou passar ali, não vendeu antes? Como é que é a sua estratégia? O que acontece que faz as pessoas perderem tanto? Eu não acredito em operar opções. Eu acredito em investir com opções. Eu acredito em ter um portfólio diversificado, com bons ativos, com bom balanceamento e usar as opções para melhorar os resultados. A estratégia do pozinho é muito legal porque ela tem a ver com tudo isso que a gente está falando, só que ela é mais simples de entender. Um pozinho é uma opção, é um contrato desse totalmente desacreditado. Entendeu? É como se fosse um seguro do automóvel da Carol que vence daqui dois dias e que o carro dela está aqui em São Paulo e é um seguro lá para o Japão. Quer dizer, é impossível ela ser roubada no Japão porque o carro está aqui. É improvável. Impossível não, mas é improvável. É pouco provável que isso aconteça. Os pozinhos também são assim. Então, por exemplo, o mercado de Petrobras está R$ 25,00. O direito de comprar Petrobras por R$ 28,00, R$ 29,00 daqui a uma semana não vale nada. O papel está R$ 25,00. Qual a chance de ir em três, quatro, cinco dias de R$ 25,00 para R$ 29,00? Muito pequena. Então, essas opções custam muito barato, nominalmente muito barato. Primeira vez que eu vi isso acontecer foi no dia 16 de janeiro de 1999. A gente teve a desvalorização cambial na Bolsa e na economia. O dólar foi de R$ 1,30 e pouco para R$ 2,00 e pouco em dois dias. Era uma sexta-feira, eu me lembro muito bem. E a Bolsa, no mesmo dia, subiu 32%. Um único dia. O dólar subiu R$ 40,50 e a Bolsa subiu R$ 32,00 no mesmo dia. A Vale, que é um pouco de cada um dos dois, subiu mais de 70% no dia. Uma opção de um centavo foi para R$ 12,00 num único dia, 120 mil por cento. Quem tivesse colocado R$ 1,000 numa opção de Vale teria tirado R$ 1,2 milhão. Mesma coisa aconteceu com o dólar. Nós tínhamos um cliente que tinha uma loja de R$ 1,99 e ele tinha muito medo que o dólar subisse e ele perdesse o negócio dele lá porque ele era importador. E aí ele não tinha dinheiro para comprar contratos futuros de dólar que eram muito caros, você tinha que ter R$ 500 mil, né? De exposição para você comprar um contrato futuro de dólar. Ele comprou calls de dólar, opções de compra de dólar a tipo R$ 1,40. E o dólar foi para tipo R$ 1,90. Então ele pagou um centavo, meio centavo por aquele pozinho e ele ganhou muitos reais, como no caso da Vale. A Vale subiu tanto que a opção foi de um centavo para R$ 12,00, porque ela entrou no dinheiro. E aí eu vi isso acontecer, achei muito interessante, sempre estudei crises, caos e tal. E aí conheci o Nassim Taleb, que é um cara, um economista, filósofo, que aos 27 anos de idade viu uma oportunidade dessa e ganhou num único dia, que foi a segunda-feira negra lá na Bolsa Americana, caiu 20% da Bolsa no único dia, ele ganhou 50 milhões de dólares num único dia com um pozinho desse. Eu mesmo em 2010 tive um ganho com o Vale, eu coloquei R$ 1.000 e tirei R$ 112.000, tinha gasto uns R$ 8.000 ou R$ 9.000, porque já estava... Porque todo mês a gente compra esse tal do esposinho, pouquinho, baratinho, centavos e alguma vez dá certo. Mas agora em 2019 para 2020, eu montei uma carteira de singelos R$ 15.000 para operar com os meus alunos, uma conta numa corretora e falei, teremos um problema na Bolsa a qualquer momento, a Bolsa vai cair muito a qualquer momento, eu vou começar a minha carteira comprando umas opções, uns pozinhos. Comprei R$ 500 em pozinhos em janeiro de 2020. Não aconteceu nada, perdi R$ 500. E tinha lá uma tese econômica de que o mercado ia cair muito, muito rápido. Em fevereiro, comprei de novo R$ 500 de pozinho, fui viajar, comprei dia 12 de fevereiro, aí veio o carnaval e a Bolsa, teve o Corona Crash, teve a pandemia. E aí R$ 500 se transformaram em R$ 55.000. Nossa. Então, eu consegui multiplicar 112 vezes o dinheiro investido naquela opção e os R$ 15.000 viraram, sei lá, R$ 70.000. Então, isso que é o pozinho. Você compra um direito muito barato, que custou alguns centavos. Que ninguém acredita. Que ninguém acredita e, dependendo da situação, ele pode valer muitos reais. Ou seja, opções você pode trabalhar tanto na defesa como no ataque, pelo que eu estou percebendo, né, Fernando? E se você tivesse comprado esses pozinhos de bova na tua carteira de ações, R$ 500 teriam protegido R$ 55.000 da queda que teve na Bolsa. Sim. Então, se você gastar 3% ao ano de pozinhos para proteger uma carteira de ações que minimamente se pareça com o Bovespa, compensa muito. Porque quando a Bolsa cai 30%, 40%, 50%, a sua carteira gera ganho. E esse dinheiro líquido novo que você ganha com essas opções, você vai comprar a Bolsa lá embaixo. Falando assim, uma linguagem bem simples. Lá na bacia das almas. Você coloca ali, sei lá, R$ 100, R$ 200, R$ 300, como se fosse mesmo um seguro. Aquele dinheiro você nem conta mais com ele. Agora, se acontecer um desastre na Bolsa de Valores, as suas ações vão derrubar, mas, por outro lado, você tem aquelas opções que vão te segurar. Então, no final do ano, você tem ali, sei lá, gastei R$ 50,00 por mês em opções, gastei R$ 600,00 no ano, que foi meu seguro. Não aconteceu nada, tudo bem, perdi R$ 600,00. Mas, se acontecer alguma coisa, eu estou protegido. Essa é a função da opção. É quando? Exato. Uma hora ou outra vai quando. Historicamente, né? Uma hora acontece e já é perdido. Historicamente, a gente tem, né? Sabe a explicação de por que os colapsos acontecem e continuarão acontecendo? Colapsos são quedas de mais de 50% do máximo ao mínimo. Eles vão continuar acontecendo porque o mercado financeiro é regido por um pêndulo entre a taxa de juros e a Bolsa. O que manda no preço dos ativos da Bolsa das empresas é a taxa de juros. Por quê? Porque todo negócio, toda empresa, o preço dela é definido pelo seu fluxo de caixa futuro, tudo que essa empresa vai poder produzir, toda receita que ela vai poder dar no futuro, trazido ao valor presente, descontado a uma determinada taxa de juros. Quanto menor for a taxa de juros, mais vale a empresa. Olha que coisa matemática doida. Uma empresa, qualquer empresa que tenha um fluxo de caixa mínimo de entrada, se a taxa de juros da economia for zero, ela vale infinito. Você pode alavancar o quanto for. Então, quando a taxa de juros está muito baixa, a Bolsa sobe muito e tudo fica muito caro. As empresas sobem muito. Mas, às vezes, a taxa de juros fica muito baixa, começa a ter inflação, a gente fica atrás da curva, a economia precisa puxar a taxa de juros para cima e a Bolsa afunda. Então, esse pêndulo é o que move a economia. Durante anos e anos, a taxa de juros cai e a Bolsa sobe muito. E, às vezes, a taxa de juros sobe muito rápido e a Bolsa afunda muito rápido. E, quando isso acontecer, esses seus pozinhos vão multiplicar a sua carteira por dois ou três. Quer dizer, você ganha na alta e nas grandes quedas e, no longo prazo, o seu resultado perto de investidores tradicionais é muitas vezes melhor. O operacional disso, Fernando, é complicado de fazer? Você montar hoje um pozinho para se proteger da Ibovespa, ele é complexo? O iniciante consegue fazer? Em três minutos. Então, é simples o processo. O book é igualzinho, o book de ações. Você vai digitar BOVA, uma letra e o número. Você tem uma listinha lá de todos os pozinhos. Você vai pegar aquele que tem delta 1%, por exemplo, que é uma regrinha que a gente usa lá na comunidade. Vai colocar a sua oferta, porque você não deve agredir o book. Um vai estar R$0,08, o outro R$0,09. Você coloca lá uma oferta R$0,08. Vai levar e carrega aquilo. Uma vez por mês, você faz uma rolagem para o próximo mês. Qualquer corretora. Qualquer corretora. E aí, você vai olhar a sua carteira de ações e vai fazer uma conta para saber quanta proteção você precisa fazer. Ah, legal. E simples assim. E você pode até aumentar o seu risco. Você pode deixar a sua carteira de ações maior por estar protegido. Você tem algum comparativo de quanto ele é mais eficiente, por exemplo, do que o ouro, que também é uma proteção no mercado? Em uma crise, o ouro, a gente viu aí na crise da pandemia, o ouro se valorizou bastante, né? Se eu não me engano, chegou a subir 20%. Você tem algum estudo, foi feito algum estudo, comparando, por exemplo, opções com ouro, por exemplo? Porque a gente vê alguns estudos de criptomoedas versus o ouro, enfim, o dólar com o ouro. Mas existe algum estudo de opções versus ouro, por exemplo? Então, quando o mercado caiu, né? Quando você tem esse colapso de liquidez, que foi o que aconteceu no Corona Crash, mas eu posso contar mais 10 vezes que aconteceram isso na história, mesmo o ouro cai. Por quê? Porque tudo está correlacionado. Tudo que é valor está correlacionado. Como o cara perdeu muito na carteira de ações ou na carteira de cripto, e ele tem ouro de garantia, ele precisa vender o ouro para cobrir alguma perda em algum lugar. E tudo vai caindo meio junto, né? Então, a gente diz que a correlação dos ativos de mercado, ela corre para um. Vira tudo, cai meio junto. É claro que o ouro cai menos, porque ele tem limites, ele protege e tudo mais. Mas a compra de um pauzinho teria multiplicado o seu capital duas, três vezes. E aí você poderia, inclusive, comprar ouro. Entendi. Sim. Porque é no mês do... Na hora que a bolsa está caindo, você está ganhando dinheiro. Então, aquele dinheiro que você ganhou, você pode comprar ações. Isso é que é legal. Então, imagina você comprar... Olha como estavam baratas as empresas lá logo depois, em março, abriu do ano passado. Agora sim, Fernando. Tem muitas comparações, dá para trazer muita matemática, mas é espetacular.